Enquanto eles estavam brigando entre si pra poder me tirar da banda, porque eu já tava estourada... Ah, eles quiseram te tirar da banda? Queriam, tanto que as pessoas pensam que eu que saí da banda até hoje, mas eles que me tiraram. Quem tirou? Diga o nome! Alex, Fabinho e Titio. Se juntaram no estúdio, me chamaram e falou, não dá mais pra você. O seu nome já está maior que o de Alex e maior que o da banda. É, foi mesmo. Agora a gente tem que fazer o nome da banda e o de Alex. Tanto que eu falei, eu posso pelo menos me despedir num show de Ari Beppi? Você tava com dinheiro? Não. Era cachê? Quanto era seu cachê? Começou com R$30,00, depois foi pra R$50,00 e eu exigi, agora quero ganhar igual a linha de frente. A linha de frente não é você, você ganha quanto? R$150,00? Quero R$150,00 também, senão não vou pro show. Você estourada, você ganhava R$150,00. Isso.